Olá a todos, hoje estou aqui para fazer mais uma receita e hoje vai ser pudim de claras, ou seja, molotof. Muitas pessoas conhecem como molotof e outros conhecem como pudim de claras. Eu fiz um pudim de molotof de caramelo, há com doce de ovos, mas num próximo vídeo eu ponho essa receita também. A diferença é o doce de ovos. Então vamos ao passo a passo dos ingredientes. Eu coloquei 300 gramas de açúcar, mas eu vou deixar os ingredientes escritos aqui por baixo do... No bloquinho das informações eu vou deixar aqui os ingredientes, tá? E são 3 colheres de água. Aqui o caramelo vai ao gosto de cada um. Há pessoas que gostam caramelo mais torradito, ou mais queimado, e outros mais claro. Eu no molotof gosto do caramelo mais torradinho, tá? Porquê? Porque o molotof, como são claras, ficam brancas, e o caramelo um bocadinho mais torrado dá aquela cor. Então com paciência vamos aqui mexer, para o caramelo ficar assim um pouco mais caramelizado. Então já está aqui, a água já está quase toda evaporada, e é isso. E as colheres são, eu pus 3 colheres de sopa, daquelas de comer a sopa. Não sei exatamente, eu ponho sempre mais ou menos 100 gramas de uma colher, como pus 300, pus 3 colheres, tá? O caramelo, como vos disse, eu gosto dele um bocadinho mais, um bocadinho mais escuro, e agora está exatamente no ponto. E eu tirei o caramelo neste momento, e coloquei na forma. Eu passo a forma primeiro por água, tá? Que é pouco... Como vos estava a dizer, eu passo a forma por água, que é para o caramelo conseguir ir a todas as outras partes. Coloquei a água no tabuleiro e pus a 180 graus. Este molotov, para não descer, desculpem lá o meu forno, que não está perfeitamente limpo, mas aproveitei para fazer o molotov para não sujar e depois limpei. E eu pus a 180 graus e coloquei por 20 minutos. Eu deixo 20 minutos, depois deixo mais 20 com o forno desligado. Como vocês veem, eu já passei o caramelo, vou começar a bater as claras. Primeiro bate-se, faz-se o caramelo, liga-se o forno e depois faz-se. Eu tenho aqui 10 ovos, 10 colheres de sopa de açúcar e vamos começar. Eu já tinha começado a bater, mas depois vi que não estava a gravar e então voltei atrás. O segredo é quando começarem a bater a máquina, a começar aquela espuma, começar-se a meter colher por colher, para chegar ao ponto de ficar bem consistente. As claras têm que ficar bem firmes para conseguir nunca... Vocês podem ver agora. A máquina, conforme não se consegue tirar, está a ficar mesmo em tipo chantilly. É assim a consistência. Eu bati para vocês verem como elas ficam bem fortes. E agora é só mesmo colocar na forma. A forma derrete rápido, o caramelo fica frio rápido. Dou-lhe aqui umas batidelas para ver se conseguem. Mas há buraquitos que não ficam. E já está no forno, já estava no forno há 10 minutos e agora já está o meu molotov quase terminado. Não há segredo para fazer o molotov. É mesmo deixá-lo em banho-maria no forno. E depois de ele estar... Passados os 20 minutos, desliguem o forno e deixem-no lá dentro. Não o tirem. Agora está na hora sim. Passou os 20 minutos, ó. Passei-lhe uma fequinha à volta e agora está na hora de virar o molotov. E o molotov é muito, mas muito bom. E olha, como vocês podem ver, com 10 ovos ficam a média de 25 cm de altura. Eu coloquei só caramelo, mas há pessoas que podem... Eu no próximo vídeo vou colocar, fazer com doce de ovos. Acreditem, é muito bom. E deixem de um dia para o outro para ele ficar bem frio e é servir e é uma delícia. Um big beijos. Inscrevam-se, deixem o vosso like. Compartilhem o vídeo e já sabem. Amanhã estou de volta.